Olá, olê, mais um vídeo pra vocês aqui no canal Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Calma, calma, calma Meu Deus, quase que eu quebrei tudo aqui, né? Mano, como vocês gostam muito dos meus desafios de comida Que é uma cor versus outra cor, verde versus rosa versus o que, não sei o que, não sei o que Hoje eu resolvi trazer um desafio aqui pro canal de comida colorida Só que é um pouco mais hardcore Vão ser três cores, então vai ser roxo, rosa e... O que? Eu esqueci a outra cor agora, eu tô com... não sei, não sei Roxo, rosa e azul, vão ser três cores, uma contra a outra Eu vou ser uma cor, Maria vai ser outra cor e Luísa vai ser outra cor A gente não sabe que cor cada pessoa vai ser E o vídeo é basicamente esse, cada um com uma cor E agora a gente vai lá no mercado pra comprar tudo pra vocês, bro! Se você não é inscrito no canal, já vai no botãozinho vermelho e se inscreve Pra você que não me acompanha lá no Instagram, me segue no Instagram, tá? Passa aí na tela, ó, arroba o Joãozinho Porque lá eu posto todos os bastidores de vídeo, posto coisa com a Luísa, coisa com a Maria Com a minha mãe muita zoeira lá no Instagram, tá? Então me segue no Instagram, não deixa de me seguir Me segue lá agora, me segue, me segue, me segue Maria em lição é o nome dela Faz a dança da Maria É a dança da Maria que balança a cabeça Maria, deixa eu te falar uma coisa A gente vai gravar um vídeo de três comidas, tá? Roxo, rosa e azul Você quer o quê? Você quer roxo, né? Pra você comer açaí Porque você é uma viciada em açaí Você vai ficar com roxo? Não sei, bro! Primeiro a gente vai no mercado comprar as coisas E depois a gente vai decidir as cores, tá bom? Então vamos no mercado, bro! Fazendo esse celular aí Eu tô com a minha amiga, ela quer um vídeo certo Sei, Maria, amiga, né, Maria? Amiga Eu quero saber que cor que eu vou comer Você vai saber que cor, né? Eu vou saber que cor Você quer fazer um vídeo de cores comigo? Por que que todo vídeo que você aparece e solta um bafo podre na minha cara? Eu quero a cor... Cor de merda desse bafo seu fedido que você não escove os dentes Quero cor... Quero nada, não sei, não sei, só roxo Eu não entendi Por que que você me empurrou assim? Falta de respeito Vamos lá no mercado agora, Maria? Só vai eu e a Maria no mercado agora Porque a Luísa tá tomando banho Então a gente vai no mercado, a gente compra as coisas E depois a gente decide as cores A Maria quer muito roxo, só que eu também quero muito roxo E aí a gente vai ver o que cada um quer, né? Roxo, azul... Mano, azul, Maria Azul não tem nada Não, pra mim não Por que sempre o Rui tem que ser pra mim? Vamos lá no mercado comprar as coisas E depois a gente decide tudo Amor, eu vou lá no mercado comprar as coisas, tá? Tá bom! A gente já tá aqui no mercado e a gente não gravou nenhum Versus que a gente usou comida rosa Então hoje a gente vai pegar o quê? Danoninho, né? Pra comida rosa Você quer rosa agora, né, Maria? Você prefere açaí ainda? Mano, a gente não sabe as cores ainda que cada um vai ficar Então pega um danoninho ali pra gente, porque o danoninho é rosa, né? Qual? Pega isso aqui mesmo, ó, esse vermelho aí grande Porque depois que acabar o desafio a gente pode comer também, né? Gente, dessa vez a gente pegou o carrinho Que a gente nunca pega, eu viro carrinho, né? É mesmo? Pra quem não entendeu, todo vídeo de comida que eu faço com a Maria A gente sempre esquece de pegar o carrinho Quem vira o carrinho? Aí a Maria tem que ficar segurando tudo Porque eu tô gravando e não dá pra eu segurar Aí hoje a gente pegou um carrinhozinho aqui pra facilitar nossa vida Então de coisas rosas a gente já tem um danoninho O que a gente pode pegar de outras cores? Roxo? Mas o que que tem de roxo aqui? Tem tanta uva Tanta uva, não é verdade E guaraná rosa, tem alguma coisa? Não Você tá falando sério? Não, mas tem um gatorade rosa Então a gente vai lá nas bebidas agora pra pegar as bebidas de todas as cores Mas não tem bebida azul, meu Deus Se eu ficar com azul eu vou ficar muito bravo Azul A gente vai procurar aqui Maria, você não tá entendendo É açaí, né? Você quer muito açaí E se o roxo ficar com a Luísa? Por quê? Porque pode ficar, a gente não sabe Mas você vai ficar com a Luísa? Mano, vai ser na sorte, Maria Você não tá entendendo Mas vamos levar o roxo Porque se o roxo for pra você Ah, meu, deixa eu ver esse aqui É, vai ser Pode ser esse? Então vamos guardar o açaí da Maria aqui Maria, a gente vai decidir as cores na hora que a gente chegar em casa Vai ser por sorteio Você pode muito bem cair com o azul e ter que comer aquele miojinho azul lá Que a gente sempre pode Ah, não, isso não vai Vamos pegar as coisas Vamos pegar as coisas aqui, vai Vamos pegar mais rosa e mais as coisas Maria, quem vai participar? Eu, você e a Luísa E cada um vai ficar com uma cor Vai ser um rosa, um azul e um roxo Entendeu agora? Ah Vamos pegar mais coisa rosa, azul Tudo aqui que a gente tem pra pegar Vou pegar dois suquinhos desse aqui Porque tem um de uva E também tem um de morango Que esse de morango eu acho que ele é rosa Eu acho que esse de morango aqui não é vermelho, né? Eu acho que ele é rosa É rosa, né? Então vamos levar esses dois aqui também Meu Deus, não tem nada azul Mano, não tem nada azul, gente Basicamente nada mesmo Eu não sei com as coisas azuis Mano, é sério, não tem danone azul Não tem doce azul Não tem fruta azul Não tem nada azul Tipo, azul é a cor do céu A cor do mar E não tem nada azul pra gente comer Olha que coisa preconceituosa com azul A gente tá aqui na parte das bolachas Dos biscoitos E é o seguinte Essa bolacha, ela é basicamente rosa Só que a borda dela é meio laranjada Meio bege, né? Não tem problema Eu já vi gente que comeu Essa bolacha? Um desafio? A gente não sabe se vale Só que a Maria falou que já viu o vídeo no YouTube De alguém comendo essa bolacha rosa Então a gente vai levar essa bolacha rosa aqui também Tá? Então quem pegar a cor rosa estourou Porque tipo, tem danone, tem presunto Quem pegar a cor roxa é a pessoa mais certida do mundo Tem muita coisa roxa também A gente também pegou uva aqui Que a gente não mostrou pra vocês Agora e quem pegar a cor azul? Se f*** Porque vai ter que comer corante Que pena do João Por que de mim? A gente vai sort... Eu não sei que vai pegar Não, a gente vai sortear Eu sei que vai sortear A gente vai sortear Mas o azar é seu Deixa eu falar outra coisa também, gente O corante que a gente usa É corante alimentício, tá? Não é corante de qualquer coisa Assim, que dá problema Não, é um corante para comida Então é um corante alimentício E a gente não fica colocando em muita coisa Nem em muita quantidade A gente põe uma, duas gotinhas E já fica daquelas cores, entendeu? Então é isso Agora vamos pegar mais coisas A gente precisa ir na ala da bebida Eu falei duas horas que a gente ia na bebida E a gente não foi, Maria Então vamos lá nas bebidas agora Mas a gente não vai beber bebida alcoólica, hein? Pelo amor de Deus Diante das bebidas tem planta Panta uva Aqui eu achei o Red Bull Pelo menos uma coisa azul a gente achou Que é o Red Bull azul E o Victorino Rosa Então pelo menos todo mundo tem coisa pra beber A gente achou Quem pegar roxo tem duas bebidas Não, quem pega roxo tem açaí Tem uva Tem muita coisa Mas posso falar qual que é a melhor? Rosa Porque rosa tem coisa pra beber Tem presunto pra comer Você prefere o... É que a Maria é viciada em açaí, né? Então a Maria não vale, bro A gente vai tentar procurar um sorvete aqui também Porque a gente sabe que tem sorvete azul É, picolé tem todos os sabores, né? Então a gente vai procurar um sorvete azul aqui também Gente, a gente já comprou tudo Eu e a Maria A gente comprou tudo E a Luiz acabou de me ligar Fala, amor O que você falou Que eu liguei a câmera aqui Eu não vou conseguir gravar o vídeo não Porque eu tenho que me arrumar Só que é o seguinte Você não vai participar do desafio inteiro Só que você vai participar pelo menos de um pouco do desafio, tá? Tipo, o que você for comer Enquanto você não vai embora Tudo que você for comer vai ter que ser azul Pode ser? Tá bom Porque o azul tem menos coisa É mais difícil o azul E como você vai estar menos tempo no desafio Aí o azul vai pra você Tá bom? Tá bom Então tchau, beijo Beijo Então gente, é basicamente isso A Luiz não vai dar pra ela cumprir o desafio inteiro Então ela vai fazer um pouco só do desafio Então esse desafio vai ficar entre quem? Entre eu e a Maria É que são, bro Maria, você quer o roxo? Muito Então tá bom, vou ficar com o rosa, tá? Porque eu gosto do rosa Porque o rosa tem presunto O rosa tem danoninho Não, eu tinha pensado bem nada, minha filha O rosa é o meu, tá bom? Você é o roxo Então, vamos cumprir esse desafio agora Bate aí, bro O Depth for Haters faz Depth for Haters, bro Vamos cumprir esse desafio agora Chegando em casa eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês as comidas Mano, a gente tá aqui tirando as comidas E olha o que tem de rosa Que eu não mostrei pra você Eu queria Eu acho que eu quero ficar com o rosa Eu nunca comi A Maria nunca comeu Ninguém nunca comeu esse Kit Kat aqui de framboesa, né? Mano, rosão, bro Deve ser muito bom Será que eu já abro aqui só pra te fazer um pouco de inveja? O que você acha? Não, pelo amor de Deus Vamos abrir só um pouquinho aqui rapidinho Que maldade, cara! Nossa, é mesmo que eu vou... Mano, olha isso como é rosão Nossa! Só cheira, juro, só cheira O cheiro é muito forte Nossa Ai, eu quero trocar Não, 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 não Você pode... Você tem açaí Pode ficar com o seu açaí, tá? Não, mas eu quero experimentar Outra coisa ruim Você tem um açaí puro Sem leite nenhum É delícia Tá bom, é Ô, João, você pode deixar um pedaço pra mim até as meia-noite? Não sei, né? Talvez eu coma tudo isso aqui Vamos lá falar com a Luísa agora Amor, como você tem pouco tempo no desafio E você tem pouca coisa pra comer em pouco tempo Trouxe um chicletinho azul pra você, pelo menos É a única coisa que você pode comer o dia inteiro Acho que é esse chiclete Mentira, daqui a pouco você vai comer um macarrãozinho delícia, tá? Fica tranquilo, vai ser bem gostosinho o macarrão A gente já se organizou aqui pra fazer a primeira refeição Mostra a sua, Maria Ufa, eu não queria comer ovo agora Ah, você tem outras coisas pra comer, Maria? Mas tem Fini também, que a gente não mostrou Tem refrigerantes, tem um monte de coisa Minha primeira coisa, rosa, né? Vai ser o Danoninho Tá azeda? Muita azeda? Marinha, você pode comer outra coisa Nossa Olha o Danoninho, que compensação Que maldade, você fez comigo? O Vazeda Contra um Danoninho Mano, tá muito bom, Júlio Eu não acho que eu nunca comi um Danoninho tão bom na minha vida Deixa eu ver o que tem pra eu comer Azul, não tem nada Chiclete Tem só chiclete, só pra você e sorvete Você quer comer um iogurte grego? Ele não é azul, vida Ele é que cor? Eu acho que ele é branco Ele é branco? Mas por pouco tempo, olha isso Pega lá, Maria, a nossa arma secreta Pra deixar as coisas de outra cor Mas pode? Pode, alimenta isso Aqui, aí você joga uma gotinha apenas E aí você mexe Ele é branco e vai ficando azul Olha que coisa maravilhosa Ele tá tão azul, né? Então a gente vai ter que jogar um pouco... Só uma mais, por antes? Eita, acabei jogando uma cimpa, mas... Amor, você não queria um Danone azul? Só experimenta Você fica ruim? Não, não sei Você que vai falar pra gente agora Você fica com o mesmo gosto Olha o mudo um pouco Eu gosto Ficou gostoso? Ih, tá azul, tá vendo? Olha que coisa maravilhosa e linda Meu, a Maria já tá comendo o Fini Acho que ela já tá no terceiro Fini Eu fui pegar a câmera rapidinho Só pra mostrar pra vocês, bro Gente, eu peguei porque a uva tava muito azia Ah, você tá comendo o Fini já Ah, você tem açaí Você tem um monte de coisa pra comer, né, Maria? Sai daqui, bro Eu não sei o que eu tô falando Porque eu também tenho um monte de coisa pra comer, né Eu tenho Danone, eu tenho presunto Eu tenho um monte de coisa Tá achando que eu sou azul hoje, Maria? Só pra me ferrar? Não tinha Fini rosa no mercado Aí eu só teve que comprar o Fini da Maria Eu poderia muito bem tá comendo o meu Fini rosa? Poderia Mas não tinha o que eu queria no mercado Mas eu tenho outras coisas, tá? Tchau, senhorita Marienzo Eu tô aqui um tempo já jogando Fortnite E eu abri meu Gatorade, tá? Eu já bebi um pouco Só esqueci de gravar pra vocês Então, é rosa, né, o Gatorade é rosa Posso beber tranquilamente Daqui a pouco eu vou jogar mais umas duas, três partidas Eu vou comer alguma coisa Porque tá me dando um pouco de fome Porque eu só comi dois Danones daquele Então daqui a pouco eu vou comer um presunto Ou vou comer uma bolacha Alguma coisa assim Mano, então basicamente Eu não tenho nada salgado pra comer A gente não comprou nada salgado que me sustente Só que, tem um porém Presunto é rosa E tinha presunto aqui em casa Então, basicamente eu posso comer sim O meu presuntinho em paz Mano, e presunto é carne Tipo, real vai me encher, sabe? É salgado, é gostoso E é carne, vai me encher mesmo Meu, olha o que a esfomeada da Maria acabou de me mandar João, eu já vou comer o açaí, tá bom? Mano, ela não para de comer Essa menina é uma draga Ainda mais falou de açaí Ela tá olhando pro açaí já faz tempo Então vamos lá ver ela comendo esse açaí Pra gente ver se esse açaí é bom mesmo Pra ver se ele é bom puro, né? Porque ela não pode misturar com mais nada Porque ela só pode comer roxo E é isso, rapês Mano, esse açaí ele vem com uma colherzinha dele mesmo, né? E a Maria vai experimentar agora, vai Ele tinha algum sabor diferente, era tipo com morango, alguma coisa É com morango É açaí com morango Tá, mas é roxo, então tá de boa Vai, Maria, sinceridade, hein? Não é bom Não? Você acha que não valeu a pena? Não é muito bom Meu Deus, sério? Mas se eu gasto um leite moça, você acha que ia melhorar? Leite lindo Mas não pode Você se arrepende Sabe que eu sempre gosto do açaí, mas esse aqui Mano, a Maria ama açaí Eu nunca vi a Maria reclamar de nenhum açaí Ai, tem um gosto meio de... Sei lá, um gosto estranho, não é gosto de açaí Meu, mas será que esse gosto estranho é por conta do açaí? Ou será que é porque é açaí com morango? Açaí com morango O morango tá meio azedo nele? É, então eu acho que tinha que ter comprado com banana Porque o com banana é gosto normal Nossa, nunca fiquei tão arrependido na minha vida Queria tá com rosa, né? Tipo, eu queria comer biscoito, seu chocolate Tem tudo Porque eu falei, nossa, o açaí é delícia Mano, se ferrou, bro Tá vendo? Que isso é ingrata, vou ficar com rosa Ai, meu açaí é uma delícia, então Para de mentir, Maria, você nem tá comendo direito Meu Deus, e esse açaí era mó caro E a gente comprou, e a Maria se ferrou, bro Se ferrou, nananana O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tá, já se passou um bom tempo Já até escureceu E a Luísa tá saindo agora E ela falou que tá com fome Ela precisa comer alguma coisa Como a gente disse, ela tem que comer alguma coisa E tem que ser azul E não tem nada azul pra ela comer pra sustentar ela Então a gente vai fazer o nosso famoso miojinho azul Caso ela queira tomar alguma coisa azul A gente tem um Red Bull azul pra ela E agora a gente vai fazer o miojo Maria, faça as honras pra gente Tá bom, Maria, meu Deus do céu Mexe isso aí pro pessoal entender Gente, é corante alimentício, tá? Não dá nada comer isso aqui Mexe aí, Maria Não, daqui a pouco isso aqui vai ficar mais azul que tudo Vocês vão ver Ah, foi pouco Você acha que colocou pouco? Não, Maria, é só mexer aqui daqui a pouco Tá pegando A água vai entrando no miojo Depois ele fica azulzão Amor, agora a gente vai dar o seu aval do miojo O miojo tá pronto aí, azulzinho Não, ele vai falar que ele não fica pelo menos bonitinho, ó Não É, fica uma cor meio de água suja mesmo Mas vai, ó Miojo, ó Todo mundo já passou por esse miojo azul aqui nesse canal E aí, seu aval, vai É gosto de miojo, mas não tá muito sabor Não tá muito apetitoso É porque a água, com isso aí, fica tipo um gostinho de água suja mesmo É, não tá muito apetitoso, mas... Pra passar fome, né? É, tô comendo Melhor do que você ir embora e desmaiar de fome, tá? Tchau, Vinda Pode comer seu miojo aí com gosto de água suja, tá? Ninguém mandou ter que ir embora do desafio Tá vendo? Acontece essas coisas A Luísa tá indo embora, pode ver que ela tá até maquiada já E a gente veio fazer a thumb aqui E eu não provi o KitKat ainda pra fazer a thumb pra vocês E é o seguinte Tá todo mundo sentindo o cheirinho desse KitKat E, ó Olha o tanto de barrinha que ele tem Meu, é caro um pouco, mas... Ai, eu queria Nossa! Mano, só cheira, juro Cheira Mas eu não posso comer, já acabou Hum, hum Olha isso Nossa, mano Não, gente, mas relaxa Só tem mais um, dois, três, quatro Eu tenho nada Sabe o que a Luísa tem ainda pra tomar? Chico ótimo Não, você tem um Red Bull Comprei um Red Bull azul pra você Caso você queira tomar Você quer tomar um Red Bull azul? Não É, mas tem um Red Bull azul aí Pelo menos eu comprei, né? Então é isso, gente Só queria falar que esse KitKat aqui É muito bom E a Maria tá comendo a fine dela, pelo menos, né? Tô muito feliz Mas depois você vai guardar, né? Esse KitKat pra provar Eu quero muito provar Você quer muito? Guarda um, hein? Vou guardar um pra você e um pra você, tá? Mentira, eu vou comer tudo hoje Que feio, moço Mano, acabei de tomar um banhão, rapaziada E vou finalizando o dia por aqui Comendo minha bolachinha Eu não sei se essa bolacha pode, mano Porque ela não é totalmente rosa Mas a Maria falou que pode Ela já tinha visto em outros vídeos Então, tô comendo aqui Minha última refeição Esse foi o vídeo É nóis Valeu pelos F4 Haters Bro! Tchau!